E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, vamos falar de mais um estelionato financeiro que aconteceu no Brasil. E o responsável por ele foi o investidor, Matheus da Silva dos Santos, que foi indiciado por estelionato após pirâmide financeira, lesando mais de 50 pessoas no Rio de Janeiro. De acordo com investigações, Matheus da Silva dos Santos constituiu empresa de aplicação de criptomoedas e prometia aos clientes a inalcançável rentabilidade de 30% não ao ano, mas ao mês. A Polícia Civil do Rio indiciou pelo crime de estelionato um investidor após uma pirâmide financeira lesar pelo menos 50 pessoas na zona sul e oeste da capital em Niterói, na região metropolitana do estado. De acordo com investigações da 13ª DP, Matheus da Silva dos Santos, de apenas 25 anos de idade, constituiu uma empresa de aplicação em criptomoedas e, por meio de vídeos publicados em redes sociais, prometia aos clientes a inalcançável rentabilidade de 30% ao mês. Segundo uma das vítimas, em agosto do ano passado, uma prima lhe apresentou a M&M Consultoria. No dia 13 daquele mês, após a assinatura de um contrato, ele então realizou um aporte de R$ 40 mil, recebendo três parcelas de R$ 12 mil em setembro, outubro e novembro. Diante do que considerou êxito na operação, resolveu fazer de novo com um investimento de R$ 40 mil. A partir daí, nunca mais recebeu nenhum valor a título de rendimentos por parte da empresa, tão pouco a devolução do montante aplicado como havia sido acordado. Na época, foram feitas algumas lives informando que os problemas de pagamento estavam relacionados às questões operacionais, pois o negócio teria sido criado com uma proposta menor e cresceu muito rapidamente. Desde então, não conseguiu mais contato com ele e ficou com um prejuízo de R$ 44 mil. Um outro caso foi em junho do ano passado, onde o pai e o filho decidiram investir R$ 10 mil, depois de receber certinho durante três meses, venderam um caro e colocaram mais R$ 60 mil. Acabaram ficando desempregados durante a pandemia e acreditaram que poderia ser uma oportunidade para sobreviver. Mas desde então, nunca mais tiveram seu dinheiro de volta. Em seu perfil no Instagram, o Matheus se apresenta como MS Trader e idealizador de mentorias. Eles põem fotos e vídeos com dicas de investimento em criptomoedas, gráficos e cotações, como se isso dissesse alguma coisa e acabam enganando várias pessoas desavisadas. De maneira geral, os estelionatários exibem uma vida luxuosa nas redes sociais para atraírem um monte de pessoas que têm a falsa impressão de sucesso pessoal. Então é importante que antes de investir nesse tipo de negócio, todos busquem informações e aprendam mais sobre investimentos de forma prática e com resultados reais e factíveis. Se a gente pensar que o Warren Buffett tem uma média de 20% ao ano, você já deduz que seria impossível ter 30% ao mês sem nenhum tipo de risco. Isso é loucura! Mas o vídeo foi esse pessoal, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima!